A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 12 de agosto de 2018 no hipódromo de Cidade Jardim em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 8 provas a partir das 13 horas e 45 minutos e você acompanhará tudo pelo site da pmobrasil.com.br Ainda não tem cadastro? Vai lá no turfionline.com.br e clique no banner lateral da PMU Brasil para fazer rapidamente seu cadastro e apostar não apenas nas corridas brasileiras como também no vasto cardápio internacional que a PMU Brasil disponibiliza diariamente para você. Primeiro par da reunião para o extra da raça árabe para produtos de 3 anos e mais idade até 1 vitória. aqui Gaia Hash número 3 vem de 2 segundos lugares e eu acredito que ela conseguirá enfim o seu primeiro êxito. Eu vou deixar para segundo Horus HVP animal aí que nas últimas 3 apresentações foi respectivamente segundo, terceiro e quarto colocado. creio que seja o principal rival aí da minha escolhida e como um terceiro nome aqui eu aponto essa Avilã Hash número 4 faixa que foi quarta colocada no par em que a Gaia Hash foi segunda minha ordem portanto 3 e 1, diferença número 4 Primeiro par da raça puro sangue inglês marcado para as 2 horas e 10 minutos da tarde 14 horas e 10 mil metros em pista de grama para produtos de 3 anos sem vitória Oriental número 1 do Never Ending Studio vem ser aí um filho do Quick Road em Mãe Exclusive 1 sua estreia, na sua estreia ele chegou oitavo eu creio que mais maduro, mais aguerrido ele possa aí se reabilitar eu vou indicá-lo, ele que vai na condução da Joqueta Jeane Alves eu deixo para segundo Astuto da Serra número 2 Raçu do Filho do Poribeck em Mãe Gadir vai fazer a sua primeira apresentação em Cidade Jardim ele que vem do Paraná e dos demais aqui esse Avacanoeiro número 3 estreante inédito do Aras Ponta Porã merece respeito vencer aí um filho do Trinberg em Mãe Silent Name 1 e 2, diferença o 3 passando a segunda prova 1.200 metros, aria pela variante um claim em categoria C5 para produtos de 5 anos e mais idade vencedores Sol e Forza número 3 do Stude Meier na sua penúltima apresentação ocorrida no início de julho venceu aí uma bela carreira para cima da Velocity Free na última foi quarta em carreira que quem triunfou foi o Abelhudo que está inclusive anotado aqui eu acredito que a filha do Sol de Angra vai dar o troco o Abelhudo número 2 certamente é um rival de respeito minha ordem inclusive será 3 e 2 e das dos demais participantes aqui First Meeting, meia dúzia e Joana Bolde número 4 possuem condições aí de brigar também pelos primeiros postos 3 e 2 Olho Vivo nos números meia dúzia e 4 Terceiro Pário 1.400 metros grama para éguas de 4 anos até 2 vitórias e 5 anos até 3 Apple Pie número meia dúzia outra pensionista do Thiago Aydar em condições de vencer vem de terceira em carreira vencida pelo Sheffer em que o José Cuervo foi o segundo colocado enfim enfrentou os machos e antes disso tinha se saído muito bem contra Evian Royal chegou aí a pouco mais de dois corpos desta enfim, esta filha do Plant of Kicks na minha opinião vai levar a melhor eu respeito a aparelha do Aras Philipson Little Eatley e Kobe Beef Good ambas em condições aí de brigar pelos primeiros postos meia dúzia e 2 portanto a minha ordem Olympic Harbor filha do Didma e de criação do Aras Regina vem de um excelente segundo lugar aí para Nogueirinha numa prova clássica merece todo o respeito do mundo vai ser minha indicada aí para terceiro meia dúzia e 2 cuidado, muito cuidado com a número 1 passando a quarta prova mil metros grama para potrancas de 3 anos sem vitória uma carreira bastante equilibrada eu optei pela marcação da aparelha meia dúzia Ice Town e Heroína Mia também pensionistas do treinador Thiago Aydar uma é filha do Cape Town em mãe inglesa e a outra vem ser uma filha do Sifon em mãe o Apibo Ice Town foi um bom quarto lugar na sua exibição de estreia perdendo aí para a guerra nuclear creio que possa vencer vou deixar para a segunda Flying Philly número 8 pupila do Eduardo Gozik a filha do Amigoni já tem dois terceiros lugares e creio que nesta turma vai ser o suficiente para que ela possa lutar pela vitória das demais aqui Cessy Quick número 7 não produziu até aqui de maneira agradável mas é raçuda é uma filha do Nedau e pode evoluir e essa Nashville Song filha do Kefenomen em mãe Torrential deve também fazer uma boa estreia aqui ela que é inédita meia dúzia e oito cuidado aí com as números sete e dois passando a quinta prova mil metros grama para produtos de quatro anos e mais idade até duas vitórias aqui eu gostei demais da apresentação no tiro curto de Zeus número 8 esse filho do Redatore venceu por mais de cinco corpos num tempo relativamente bom e sofrendo uma hemorragia grau 2 mesmo assim ele conseguiu vencer e convencer creio que o seu principal rival aqui seja o Marido Rico número 4 que vem de duas vitórias consecutivas uma delas em claiming é verdade mas na última foi em prova de turma anotando aí abaixo dos 55 segundos tempos muito bons o Marido Rico certamente vai dar muito trabalho para o meu indicado minha ordem portanto é 8 e 4 e dos demais aqui esse loiro man número 2 do Aras Philipson ele venceu e logo depois fez uma grande corrida aí vencida pelo Best Top ele chegou na quarta posição a dois corpos e um quarto anotando um tempo também inferior aos 55 segundos 8 e 4 todo cuidado é pouco aí com o número 2 passando a sexta prova também em mil metros grama para éguas de 4 anos e mais idade até uma vitória Ravenswood número 6 transformou em vitória seu único compromisso no gramado até aqui esta filha do Red Runner vai ter o meu voto eu vou deixar para segundo a Lenigma número 2 competidor aí que vem se comportando muito bem o seu retrospecto é muito bom são aí um acúmulo de segundos e terceiros lugares sempre chegando perto vou ficar com ela para segundo Ardem 6, 2 e 2 Blaster número 3 é perigosa bem como essa Olíuma número 5 que estreia trazendo vitória em segundos lugares do Hipódromo da Gávea 6, 2 e 2 cuidado aí com os números 3 e 5 finalmente o sétimo páreo derradeiro da jornada 1300 metros em pista de grama clima em categoria C3 para éguas de 4 anos e mais idade até uma vitória um páreo bastante equilibrado em que eu fiquei com a Renanias Moon número 9 essa competidora nas duas últimas ela me agradou ela foi segunda colocada para a velha história perdendo a meio corpo logo depois disso no mês seguinte chegou aí em terceiro para Ladona e Estonte Antleide há pouco mais de dois corpos mantendo esse padrão ela certamente brigará pela vitória a Ladona com certeza é uma rival de respeito nas últimas seis apresentações foram três vitórias e três terceiros lugares ela está sempre por perto vai na condução aí da Josiane Goulart minha acredito eu que é a principal rival da minha escolhida essa dupla é uma ótima opção para você que vai fazer suas acumuladas 9 e 3 a minha ordem das demais eu considero Janela Indiscreta número meia dúzia que irá com Aderlandia Alves e Guitar Serenade número 4 boas opções para aqueles que buscam rateios maiores 9 e 3 diferenças meia dúzia e 4 neste momento encerramos as marcações para a reunião de domingo 12 de agosto de 2018 no Hipódromo Paulistano eu agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui ao mesmo tempo em que o convido a seguir nos prestigiando no Turfanline.com turfanline.com.br nas nossas plataformas no facebook.com barra Turfanline no youtube.com barra Turfanline1 a todos meu muito obrigado muito boa sorte e até a próxima até a próxima e até a próxima